olá galerinha tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem aqui é o piva filmmaker não piva photograper vou fazer um inbox para você de um produto que chegou da china que é para mim colocar microfone pessoal certo vamos lá já queria pedir um favor curta comenta compartilha deixa aquele like maroto que é piva photograper no youtube com o mesmo nome siga no facebook pinterest twitter instagram meu whatsapp para amizade é o 15 998 38 87 35 vamos lá peraí que agora eu vou abrir vou abrir com cuidado para não ter perigo de quebrar ele pode é frágil é esse daqui ó áudio adapte 2k é não sei o que dá a tws ponto v2 isa2 channel canal áudio adapte for shorting video não sei falar inglês white an dslr camera orcon concorde uma coisa assim é mais em china lá não sei falar esse nome fishing king slu piedra buena madrid espanha play ah olha lá especifica especificação input level 35 microfone 75 db um minimum que é o que é isso ganho ou gaim ou nit freqüência de resposta é 20 hs to 20 kilo quilowets sei lá mais ou menos 0,5 db dimensão l 72 vezes l 72 ponto 0 vezes dw 52 ponto 0 vezes h 60 ponto o milímetro white new way eu não sei falar esse nome 105 gramas esse é o peso 3.7 os input on estéreo 1.8 3.5 milímetro min jack input suz grupos ou output ou output он導il Volume 1.8 3.5 milímetro jack output ON восcut 3.7 100 incluso 18acs ヽラ what's hot show and tripod screen11.001 2800 vo 2k é o Não sei falar em inglês, me perdoa pessoal Mas eu errei aí, não sei falar em inglês, mas é isso daí Agora eu vou abrir pra vocês verem Aí ó, ela vem com esse Cabinho aqui P2 P2 Olha lá, é esse da Underwear A marca, Underwear Olha que bonitinho É esse aqui ó, vamos ver se vai focar aí ó Ela tem Left Hist, quer dizer tem lado esquerdo e lado direito E ela também estéreo Entendeu, ó Aqui é o volume Aqui é onde você vai pôr os microfones Tá vendo ó Você vai pôr os microfones aqui É, o microfone de Daqueles de Põe DSLR Aí aqui vai ser A É, entrada aqui Pô, pô Pra câmera fotográfica Aí Esse aqui você vai pôr no lugar da sapata E aqui ó Não, aí Ele vai ficar assim Que o, o botão do volume tem que ficar pra você Ó Ó, aí você vai pegar Vai pôr ele assim Pera aí Aí você vai coxear aqui Tá vendo ó, coxiou Aí, esse você vai pôr no Out Aí Aí você vai ligar no Microfone Na entrada do microfone Aqui Aí, tá vendo? Aí aqui você vai pôr os microfones Só serve Microfone que tem bateria Se não for de bateria não funciona Tá vendo ó Aí aqui vai ficar o estéreo Aqui no meio E aqui é o lado direito e o lado esquerdo Aí você vai pôr eles aqui ó Aí aqui você vai controlar É o volume Vai controlar o lado direito Certo? E o lado esquerdo Você pode pôr Dois Você pode pôr o microfone aqui Um aqui E aqui Você pode pôr a luz de freche Em cima Pra gravar Aí ó Aí depois eu vou Mostrar pra vocês como ficou O áudio Se ficou bom ou não Por enquanto é só Um box Mostrando pra vocês Então já queria pedir um favor Pra vocês pessoal Curta, comenta, compartilha Deixe aquele like maroto Ative o sininho Para receber as notificações Que é Piva Photograper No Youtube Com o mesmo nome Siga no Facebook Pinterest Twitter Instagram Meu WhatsApp Para Amizade é o 15 998 38 87 35 Até a próxima E fique com Deus Que vou gravar mais Fui! Tchau Tchau Tchau